Então, Jaqueline, traz as últimas informações oficiais do hospital aí pra você. Boa tarde. Boa tarde, Aloares. Boa tarde, amigos de casa. Assim que aconteceu praticamente uma tragédia nessa escola, o corpo de bombeiros esteve no local, ela foi resgatada e ela está aqui no UGOL, hospital aqui da região noroeste. Segundo informou a assessoria do UGOL, ela deu entrada aqui no hospital ontem à noite e ela está na UTI em estado grave, né, e respirando com a ajuda de aparelhos. É uma situação bem delicada e a gente vai falar com o capitão do corpo de bombeiros que esteve no local pra falar mais sobre esse assunto. Pode chegar pra cá, capitão? Aqui ao vivo a gente já resolve tudo aqui. Boa tarde pro senhor, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. A gente tá falando exatamente desse caso da menina, né, que foi resgatada ontem. Conta pra gente como é que foi o resgate dela. Por volta de 8h30 da noite recebemos um chamado de que uma colega tinha ateado fogo e uma outra colega da mesma sala. Elas estavam em uma fila do lanche e, de acordo com a diretora, recebeu informações de que uma das moças estava zombando do estilo da outra, de suas vestimentas, já há alguns dias, e ela foi internalizando aquilo, sentindo uma raiva muito grande, como ela mesma disse, levou pra escola um canivete, uma faca e um litro de álcool. E quando ela viu a menina na fila, ela despejou todo o álcool na cabeça dela e ateou fogo. E vem cá, como é que estava o estado da menina, assim, quando vocês chegaram pra pegar ela? Ela estava consciente, com muita dor. Ela teve 45% do corpo queimado, predominantemente de queimaduras de segundo grau. Ela queimou toda a face, a cabeça, cabelo, pescoço e a parte posterior do tronco, as costas. Já se sabe o que ela usou? Se foi álcool? De acordo com a própria autora, foi álcool. Mas só a perícia vai verificar qual foi o agente realmente utilizado. E como que essa menina, a menor, chegou aqui no hospital? Ela foi transportada, né, pela nossa viatura. Nós utilizamos soro fisiológico, retiramos as partes das roupas que não estavam grudadas e fizemos o monitoramento dos sinais vitais. Ela chegou aqui já com a consciência bem rebaixada e foi sedada e entubada imediatamente pela equipe médica. Olha só, e a maior, né, a autora foi encaminhada aí para a central de flagrantes, afinal, ela tem 19 anos. E a menina segue aqui na UTI, né, está respirando com a ajuda de aparelhos e a situação dela é grave, viu, Loares? Que triste a gente ver uma história dessa, né, Jaqueline? Eu acho que muitas pessoas não mandam, ah, escola, escola... Não, gente, a escola é só onde tudo desagou. Quando tudo dá errado na sociedade, quando tudo dá errado na família, quando tudo dá errado lá, aí vira caso de polícia. Ou seja, é um problema sério e que as escolas têm que buscar mecanismo para tentar reverter a situação. Já que deu errado na educação, quando a gente fala educação, não é o ensino, porque a escola oferece conhecimento, quem educa é pai e mãe. Obrigado, Jaqueline, obrigado, e o Corpo de Bombeiros. Nós vamos continuar acompanhando esse caso. Infelizmente, né, é uma brincadeira, o de mau gosto, uma briga, qualquer coisa assim. Então, faltou controle e, realmente, isso tem que ser investigado e tem que ser prevenido também.